Fala aí pessoal, acabei de chegar aqui no hotel, como vocês viram no vídeo anterior Comprei meu iPhone 11 Pro aqui em Shibuya E vamos fazer um unboxing né? Ó, modelo japonês, só que vai funcionar tranquilo pra gente também A única diferença pessoal dos celulares aqui do Japão é que até no modo silencioso Ao a gente tirar foto, também faz barulho tá? Então é uma regra aqui que foi implantada no Japão inteiro Que qualquer celular, no modo silencioso, tem que fazer barulho de qualquer forma, tá bom? Então quem quiser saber mais alguma coisa sobre isso, é só pesquisar direitinho que vocês vão saber o porquê disso Então vamos lá Fazia tempo que eu não fazia o unboxing Esse aqui é o iPhone 11 Pro, prata né? Que tem o aspecto branco de 256GB Vamos lá Lembrando hein pessoal, não puxem forte, senão tem risco das coisas que estiverem dentro pular Pô, aí de cara já tem aqui o iPhonezão, ó Dá um zoom aí Rafael Show demais Beleza Tirar aqui Aqui ó Vamos ver o que que tem aqui dentro Ainda vem adesivo Nem vem mais Trocar de chip que a gente já vai fazer O padrão aqui ó pessoal, é dessa forma aqui no Japão tá? Só os dois achatados Aí vem o fone Earpods E agora né O cabo lightning com a outra ponta USB tipo C Tá bom? Então uma dica pro pessoal aí que tá comprando que nem eu né O que que geralmente eu faço Eu já falei nos outros vídeos Eu vendo o meu iPhone anterior Que vale muito mais no Brasil E dou de entrada Com esse valor mais cheio E compro aqui No caso aqui eu tenho uma diferença de 500 a 700 reais É em média Tá bom? Pra comprar esse novo Então sempre que eu renovo Eu vendo o meu no Brasil E pra vocês que querem ativar né Como a gente tá no Japão Então lembrem-se né Pra ativar o WhatsApp Vocês tem que trazer o chip de vocês Só pra ativar o celular Então tá aqui o meu chip do Brasil E mais uma dica hein pessoal Eu já compro no Brasil Capa e película Porque aqui é muito caro Tanto aqui quanto nos Estados Unidos Então eu já compro Já deixo tudo bem protegido Pra não ter nenhum Nenhum acidente Tá bom? Então é isso Vamos finalizar o unboxing Tirando a capa aqui ó A película Opa agora ela não é inteirista né Então é isso Olha como é que tá bonito O branco agora aqui atrás é fosco ó E o símbolo bem no meio E esse cooktop aqui Dá até pra Botar três panelinhas aqui ó Beleza pessoal? Então é isso aí Aguardem novas fotos Boas fotos Espero que A gente faça boas fotos aí pro canal Beleza? Valeu Tamo junto